Deus deu a sua ordem e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter essa audiência mais uma vez no Boas Novas no ar. Durante esse dia, essa semana, nós estamos conversando com pessoas que fizeram da sua paixão a sua ferramenta de evangelismo. Que coisa melhor do que o News 2, não é verdade? Mas antes da gente bater um papo com eles, eu quero falar que você também pode ajudar a Boas Novas a continuar crescendo. Nós temos grandes desafios durante todo esse ano, na verdade. É um ano que não é fácil de economia, mas nós estamos fazendo parcerias. Nós estamos buscando maneiras de crescer e aumentar a cobertura da rede Boas Novas, digitalizando todos os seus equipamentos e canais que precisam ser digitalizados. Nos programas mais à frente, eu vou dar mais detalhes sobre calendário de digitalização. Então, o Anatel, que é uma agência do governo, do Ministério das Comunicações, passa um decreto dizendo o seguinte, canais, eles fizeram uma tabela, de acordo com o Estado, tem uma data limite que precisa mudar o equipamento e a tecnologia, que é a digitalização. Se não fizer isso até os prazos pré-estabelecidos pelo governo, os canais de televisão perdem a concessão, ou seja, perdem o poder de transmitir por televisão a concessão, a licença que eles têm. E é muito caro também isso. E a gente, a Boas Novas, chegou até aqui na mão de você, semeador, com a sua contribuição, com a sua doação. E nós não podemos parar nesse momento, que talvez seja o momento mais desafiador da história da Rede Boas Novas. Porque já somos uma rede pré-estabelecida e muito grande, mas agora a gente precisa mudar todos os equipamentos, 100% de tudo. E claro, a gente sabe que você entende nosso desafio quando você liga e semeia. Por isso eu quero ir para a nossa central de semeadores com o Ronaldo. Ronaldo, as pessoas estão entendendo digitalização e o tamanho do desafio que nós temos pela frente? É bem grande mesmo, André, esse desafio, por isso é importante o nosso telespectador ligar, participar conosco, tornar-se um semeador, né? Porque quem muito semeia, muito vai colher também. Não só a Boas Novas que vai continuar expandido, mas as vidas das pessoas também. A cada dia, André, além dos telespectadores, dos semeadores, no nosso portal de voz, que é o 2112-6300, a gente recebe muitos telefonemas de pedidos de oração, né? Eu estou com alguns aqui, pessoas pedindo oração e tem um caso especial, que é da Maria Coelho de Amorim. Ela que já é semeadora da Boas Novas, mas ela passou uma época, assim, bem enferma, ela já é uma senhora idosa, aqui do Rio de Janeiro, bairro de Paciência, e ela ficou um tempo até sem semear. Mas aí, sabe o que aconteceu? Ela continuou pedindo oração, a família Boas Novas orando, intercedendo por ela, Deus abençoou, e ela ligou essa semana agradecendo as orações, inclusive dizendo que mandou uma oferta especial para Boas Novas. Olha que coisa boa, não é verdade? Então, ela está sendo abençoada pela programação, foi abençoada porque Cristo operou ali na sua saúde, e ainda continua abençoando outras vidas. Que visão maravilhosa, não é isso? Então, venha seguir o exemplo da Maria Coelho de Amorim, liga e participe, tem o canal do Portal de Voz, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail, e você pode se tornar um semeador da Boas Novas, tá certo? Todas as instruções, lembrando que às vezes no horário, principalmente no horário do Boas Novas no ar, se nós não tivermos atendentes o bastante para receber a sua ligação, depois de alguns toques, não é isso, Ronaldo? Você é levado para meio que uma secretária eletrônica, que ele falou, tem um nome específico, Ronaldo, não é? É um robô, pode falar. É um canal interativo, André. Canal interativo, isso mesmo. Canal interativo, totalmente automatizado. Você é levado a um canal interativo, não é isso? Que vai falar uma voz pedindo os seus dados, o seu nome, o seu telefone, todos os outros dados para você já fazer o cadastro. Essa gravação de áudio que você... Fica gravado isso e nós depois vamos às gravações e retornamos o contato para finalizar o seu cadastro. Por isso é muito importante, se você ligar e não for uma pessoa, um atendente humano, vamos dizer assim, atendendo, foi uma máquina através do canal interativo. A primeira coisa a se fazer é deixar o seu nome e o telefone. Lembrando que você tem que dizer o DDD, para a gente saber de que lugar do Brasil você está falando. Então, olha, fala, eu sou de Manaus, 92, é o meu DDD e o meu número é tal, 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 e meu nome é X. Então, deixa logo o seu número com o DDD no início, porque se cair a ligação, se a gente não entender o que foi falado depois, para terminar o cadastro, nós vamos precisar dessa informação. Claro que a gente está buscando também, né, Ronaldo, agilizar essa tecnologia para uma pessoa ligar e ficar já registrada automaticamente no sistema telefone. Mas enquanto não existe isso e a gente não tem isso na plataforma, eu quero encorajar você. Toda vez que você ligar e for para o número interativo, deixe o seu nome e o seu telefone com o DDD logo de cara, para depois a gente não perder a sua ligação. Obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Um abraço para todos os semeadores da Rede Boas Novas. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. De volta com Boas Novas no ar. Eu tenho o prazer de receber nos nossos estúdios, Thiago Sou. Ele é rapper e ele usa... Dizem que rap você não se torna rapper, você nasce rapper. E ele usa essa paixão dele para cantar aquilo que Deus fez na vida dele. Também no programa de hoje, estava comigo ontem aqui, eu recebo o Henrique da Silva, que é presidente da torcida organizada Gospel Fla. Thiago, falei certo mesmo? Rapper, você não se torna, você nasce um. É verdade, é uma paixão, né, que já nasce dentro da gente, né? Porque eu estou aqui, gente, com o DVD do Thiago, se vocês puderem mostrar aqui um pouquinho do trabalho. Fala um pouquinho desse trabalho aqui, Thiago. Saiu um DVD, sete anos de estrada. Sete anos? Sete anos de estrada, aí eu conto um pouco. Quem olha para tocar, te acha novo. É verdade. Vou perguntar, porra, sete anos. Isso porque eu estou com barba aí. Tu fazia rapper de chupeta então ainda, né? Não, mais ou menos, mais ou menos. Quantos anos tu tem, Thiago? Vou fazer 30 anos. Tá novo ainda. E quem olha, pensa que eu tenho carinha de 15, né? Mais ou menos, é bom, né? Sete anos de estrada, começou com oito anos de idade, junto com os amiguinhos no primário. Mas me fala um pouquinho dessa... Por que rapper? Tu nasceu mesmo envolvido dessa música, você é carioca? Sou carioca. Porque é uma coisa um pouco mais de São Paulo, não é? Isso, isso. No Rio é mais samba, pagode, funk, é uma coisa meio paulista. É bom, né? É bom. Eu estou na estrada, né? Como a gente conversou, já tem sete anos de estrada. E é uma paixão, né? Sempre gostei de black music, tudo envolvido na área da música black, né? Coral, rapper, dupla, essas paradas. Cantavam então coral black, essas coisas todas. Aí me identifiquei muito com o rap, né? Porque cantar, nem pensar. Aí me identifiquei muito com o rap. Mas dá pra fazer o grito lá do como é que... Ah, 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 a torcida agora. Se afinar, desafinar, o negócio é só invenção ao couro. Vai, 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 vai. E bom, né? Que Deus tenha abençoado, né? A gente tem vários testemunhos. Estamos ganhando muitas almas para o reino. Nosso foco são jovens, adolescentes. A gente vai nas comunidades, vai nos alfanatos. Presídio eu ainda não tive oportunidade, mas se chamar a gente vai também. Vai nas ruas. Já teve, tá entrando um monte de presídio do Brasil inteiro, enquanto a gente tá falando. Eu recebo muitas cartas. A gente recebe muita carta de gente que tá em presídio. Enfim, hospital, de todos os lugares. Então, não talvez fisicamente, mas pela televisão. Isso que é bom da televisão. Bom, né? A gente tá entrando na casa do pessoal. E o nosso horário, às vezes, também, nove e meia. Dependendo do dia da semana, a gente ainda tá competindo com joguinhos de futebol também. Então, o cara tá aqui no show do intervalo dele. Ele bota aqui, tá aqui a voz noz, o gospel fly e tudo. Mas estamos entrando. Tá aí, eu acho bonito. O reino de Deus, ele propicia isso, né? É verdade. Cada um com o seu talento, de alguma forma. De alguma forma, uns trabalham para meios de comunicação, mas mostra o talento daquilo que Deus faz na vida de outras pessoas. É verdade. Mas, para a gente, isso é também rap, é uma paixão, não é algo que... Ah, você cantou. Não, não é uma paixão. É que nem futebol. Futebol, ninguém se obriga a gostar de futebol. O cara não é se gostando de bola, sei lá. É natural. Eu falo que o rap é voz para quem não tem voz. Como assim? Tem gente que quer expressar alguma coisa, mas não tem coragem. O rap vai lá. Entendeu? Mais na cidadania. Falando sobre até futebol mesmo. Falando sobre o Brasil, né? A crise que tá. Então, a gente usa essa ferramenta, né? Através da palavra de Deus, a gente vai chegando. E o rap, me corrija se eu estiver errado, mas eu acompanho também algumas coisas de música. Eu lembro de um tempo que o rapper era muito crítico à social. Muito. Era muito ligado para isso. Hoje, talvez por causa da indústria, fonográfica, ele é muito a ostentação, né? Ele tá muito no sentido de eu tenho, eu tenho, eu posso, eu pago, mulher, carro, dinheiro, fama e tal. E no gospel, a gente mostra ao contrário. A gente fala que a gente pode estar bem, a gente pode estar bem de vida, sucessivo a dinheiro e tal, mas o intuito mesmo é mostrar que você é livre através da palavra de Deus, que você pode adorar aonde, não importa o local, né? Não, porque eu ia perguntar, eu tava lendo aqui o nome das faixas, tiveram, me chamaram atenção, ó, quer ver? A casa caiu. É, essa música é forte. É, como é que, só dá uma prévia aqui pra mim no microfone. A casa caiu, a casa caiu, meu irmão, fica ligado, pois a casa caiu. A casa caiu, a casa caiu, meu irmão, fica ligado, pois a casa caiu. Essa música a gente fala muito mais pros jovens que é dentro da igreja. Ok. Qual a temática dela? A temática é... Fica ligada aí na onda, senão a casa cai. É verdade, então a temática dela é a gente despertar, né, os jovens, o caminho reto, que é Cristo. A gente fala de algumas realidades que às vezes acontecem no nosso meio mesmo, pra mostrar a diferença disso, né, pra gente poder fazer a diferença através disso. Tu vai contar ainda pra gente no final desse bloco, com instrumentos e tudo, mas dessas aqui, fora as que você vai contar, qual você mais gosta, que te lembrou? Ah, eu gosto muito. Que tem uma história interessante. Ah, eu gosto muito da música Lembre de Mim. Ok. Essa música Deus me deu... Música Faixa 3 aqui, featuring Isaac Barbosa. Isso. Deus me deu essa música na madruga, fala sobre uma pessoa que tá afastada de Deus, e Deus ministrou ao meu coração, e a gente gravou até mesmo, no momento que a gente gravou no estúdio, teve um quebrantamento, uma letra muito forte e tudo. Tem a música Casa Caiu também, que a galera tem curtido muito. Tem a música Lute Bravamente, a gente tem até um testemunho do Lute Bravamente, um lutador de MMA, antes só um alemão, tava na Rússia, e ele pesquisando lá, vendo coisas novas e tal, e calhou dele ver o meu clipe, Lute Bravamente. Isso. E lá tem meus contatos e tal, ele me ligou. Aí ele falou assim, pô cara, tô aqui na Rússia, eu... Tá bom, sei. Não, cara, só eu mesmo. Tô aqui na Rússia, pô, acabei de ver teu clipe. Morro na Rússia ou na Rússia mesmo? Não, tô aqui na Rússia, eu falei, tá. Ele, cara, sou lutador de MMA, eu falei, é, beleza. Aí eu falei, cara, não acredito não, ele. O que eu posso fazer pra você acreditar? Eu falei, manda um vídeo pra mim, falando, tô aqui, assistindo e tal. Isso, aí mandou, aí depois ele veio pro Brasil, foi lá na minha igreja, aí foi, é, o cara existe mesmo. Tu duvidou? Aí a casa caiu. Aí foi lá na minha igreja, conversou, gostou do trabalho, mostrou lá pro pessoal lá da Rússia lá, que aí também dá aula de luta lá, e Deus abençoou, graças a Deus. Fiz uma música também pra ele, pra quando ele estiver entrando no ringue e tal, tal, através da música. Vamos ouvir um pouquinho então dessa Lute Bravamente? Vamos sim. Bota aí pra gente ouvir, vamos cantar juntos. Fica em pé. Como quiser. Se apre o sol, se prepare pra missão, se coloque em ação. Siga em frente, valente do Senhor, esse não até o que, pois quem peleja é o Salvador. No meio da guerra, seja persistente, use as armas certas e não demole pra serpente. Tem que ser valente, ir pra cima do oponente. Se ele te derrubar, se levanta e vai em frente. Seja estudo inteligente, Deus controla sua mente. Tu és forte como um rio que espalha sua corrente. Deba-te os empecilhos que tiver à sua frente. Se mantém feliz, erguido, firme, forte e reverente. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Na Bíblia está escrito, eu sei que ela não mente. Nada me ilude, me engane ou desmente. Se precisa é só chamar, sei que ele está presente. E se ele está comigo, estou armado fortemente. Pode vir a tempestade, eu vou lutar sabiamente. Siga em frente, valente do Senhor, esse não até o que, pois quem peleja é o Salvador. No meio da guerra, seja persistente, use as armas certas e não demole pra serpente. Siga em frente, valente do Senhor, esse não até o que, pois quem peleja é o Salvador. No meio da guerra, seja persistente, use as armas certas e não demole pra serpente. Claramente isso é fato, é desprovando o crente. Pare de chorar, você é um sobrevivente. Vê se não lamente, há lutas que virão. Você é um soldado e Jesus é o tenente. Meu Deus é poderoso, te digo consciente. É mais do que provado, comprovado e evidente. Se te desafiar, encerre o puro e enfrente. No final, se alegre da sua vitória experiente. Mas te digo fielmente, você é diferente. Jesus é teu amigo e te ama loucamente. Então lute bravamente, seja persistente. Com a força do leão, porque aqui é chapa quente. Siga em frente, valente do Senhor, esse não até o que, pois quem peleja é o Salvador. No meio da guerra, seja persistente. Use as armas certas e não demole pra serpente. Siga em frente, valente do Senhor, esse não até o que, pois quem peleja é o Salvador. No meio da guerra, seja persistente. Use as armas certas e não demole pra serpente. Siga em frente, valente do Senhor, esse não até o que, pois quem peleja é o Salvador. No meio da guerra, seja persistente Use as armas certas e não demole pra serpente Siga em frente, valente do Senhor Esse não é teu fim, pois quem peleja é o Salvador No meio da guerra, seja persistente Use as armas certas e não demole pra serpente A gente vai pro Rob do Bloco, daqui a pouco a gente volta, não sai daí De volta com Boas Novas no ar, estou aqui conversando Tiago Sou, cantou aqui uma música maravilhosa pra gente Não cantou, rapper canta, não A gente rima, né? Ele rimou pra gente E durante, cara, a fala dele, enquanto ele fala A gente bota também os números de contato Se você quiser fazer convites E entender um pouco mais sobre o Ministério Tiago, Tiago, você torce pra que time? Flamengo, né? O tamanho do Henrique do lado É ruim dele falar outra coisa, né? Já vou até adquirir minha blusa, né? Isso aí Já fiz o contato ali, já certinho? Já, já peguei, né? Tem que representar, né? Tem que fazer umas rimas aí pro pessoal também, né? A torcida gosta É bom, mas é uma rima É uma rima É um negócio mais elaborado A torcida gosta pelo Flá Gosta pelo Flá Gosta pelo Flá Faz uma rima depois, mas é interessante essa questão Do esporte e a musicalidade A gente tá falando isso aqui no intervalo, né? É verdade Jogadores, assim, quando fazem um gol Ou fazem uma dança Ou cantam Ou tem televisões Tem aquela questão do gol do Fantástico, né? Faz três gols, pede a música Aquilo dá um... Dá um negócio exponencial pra música Dá uma levantada Legal, legal Porque hoje eu tô vendo muita gente Principalmente quando eu falo de rap A gente falou um pouco de MMA Que foi a temática da música que você cantou Que você rimou pra gente no outro bloco É muito legal a questão do esporte, né? Muitos lutadores de MMA Entram com músicas de rappers cristãos Sim Nós temos um exemplo aí O pregador Lu, né? Que ele chegou até a fazer um CD também Pra cada lutador E o bom que a luta e a música O esporte e a música Andam lado a lado Entendeu? É paixão O rapaz vai fazer... O jogador, né? Vai fazer um gol Tem a música no final Que ele vai lá e faz a dancinha Pessoal da luta também Tem pessoal também da ginástica olímpica, né? E tudo usa a música Então tá sempre ali lado a lado E no gospel a gente usa isso como ferramenta, né? É... Pra chegar nos lugares E pregar a palavra de Deus Que antigamente, né? A galera evangelizava muito no folhetinho e tal, tal E aqui no Rio rola muito encontros de rap Nas praças Até nas escolas mesmo Tem aqueles lances de batalha? A gente vê muito esse filme, né? Rola, rola De improvisação De o cara olhar pro outro E começar a brincar e falar e tal O que vinamente faz Então a gente... Eu ia pedir pra você ao Henrique fazer uma batalha Mas não... Deixa isso pra ele Quando eu chamo de Ronaldinho Gaúcho Que ele vai... Parece muito Parece, não parece Eu li assim e falei Rapaz, é que tá falando de você Já participou de batalha dessas? Não, eu vou muito presenciar, né? Tem amigos meus que fazem Pra rimar assim na hora Pra mim não rola Você A minha composição rola mais É... O rapper cristão Como é visto dentro de... De um segmento de uma galera dessa? É bem visto? A galera respeita muito Respeita A gente chega na... Nas rimas Nas... É... Grupos, né? E quando já sabe que é Pô, é a gospel Pô... Já sabe que não vai rolar palavrão Palavras de baixo escalão E... A galera presta mais atenção E no rap rola muito testemunhos, né? Próprias pessoas... Passam por alguma situação E começam a rimar através do testemunho Muitas pessoas se identificam através disso Entendeu? Que nem a música que acabei de cantar O Lute Bravamente É... Galera tela fraca e tal E essa música dá um... Não... Dá um levante O Henrique falou Isso aqui... Bate uma adrenalina Antes de uma luta Antes de um jogo O jogador vai entrando lá Escuta a pressão Tá passando até alguns clipes Que clipe é esse? Que ele ali é o clipe Não Pare Quem canta comigo até minha noiva Jess Te manda um beijo Te amo Ah... Declaração, né? Tem rede nacional Tem que fazer uma rima Não é só uma declaração não Depois a gente... Ela te cobra Cadê a minha rima? Não, já fiz já Tem um outro clipe aí Que ela fez uma participação comigo Eu cantando pra ela, né? Me declarando, né? Que também é isso A gente faz muito música temática, né? A gente prega muito sobre família Legal A gente fala sobre muito família A gente fala de tudo, né? Então a gente usa muito frases temáticas Henrique, eu conheço pra mim Essa bola de futebol que você tá tendo aí Só pra explicar pra vocês E pra todo mundo que tá nos assistindo No Brasil e no mundo inteiro Através da internet Isso aqui é uma bola de futebol Mas é uma bola simbólica E bastante interessante Aqui a gente tem colocado É o que a gente chama Que tá em inglês até, olha Family of networks Deixa eu botar aqui nessa câmera Que chama-se Famílias de Redes Existe uma aliança Que é denominada como Família de Redes Que hoje A última vez que eu pesquisei Ela engloba 26 redes e canais de televisões por todo mundo Uma rede de Assim como às vezes talvez Torcidas tem redes e tudo Existe de TVs evangélicas Então a gente colocou Fez uma bola de futebol Porque a cada ano A cada 12 ou 3 anos As redes e os representantes delas Vão em algum local Pra fazer, enfim Uma gravação de um programa especial e tudo No ano passado Foi feito aqui no Rio de Janeiro No estúdio onde nós estamos Nós fizemos com o pessoal da TBN Tava presente aqui Deixa eu achar, tá aqui a logo da TBN A TBN é a maior rede de televisão do mundo Ela tem sede nos Estados Unidos Vieram pra cá gravar um programa especial E a gente fez várias A gente fez um monte de bola de futebol dessa Pra dar pro pessoal Porque não tem jeito O que que eu vou Eu tava pensando O que que eu vou fazer Com um monte de gringo Que vem pro Brasil E geralmente A pessoa faz alguma coisa simbólica Eu falei, não Eu trouxe um monte de criança De um projeto de futebol Trouxe o Marreta Marreta Cristão Sim Do MMA Show Pra fazer aqui E o cara foi até doido, né O presidente da TBN Ele falou, quero ver se você é bom mesmo Se eu não me engano Não sei se ele botou na cabeça Botou na mão Ele chuta aqui Dá um chute rodado Meu irmão, o cara daqueles voadores De chute rodado Pou na bola Coisa que explode aqui Os representantes E tudo E a Boas Novas faz parte dessa rede Eu gosto de vez em quando Esse é um programa interessante De falar um pouco também da Boas Novas Do que a Boas Novas tem feito Não só no Brasil Mas no mundo inteiro Nós representamos o Brasil Entre as maiores redes evangélicas do mundo E eles usam um pouco dos nossos conteúdos Então sempre que nós passamos Eles têm acesso aos nossos conteúdos E dublando Podendo ter acessibilidade As pessoas na língua local Eles fazem do mesmo jeito E que bom que eles possam mostrar um pouco da Gospel Flá para todo o Brasil Um pouquinho do trabalho do Thiago Para todo o Brasil Para o mundo Na verdade Onde eles estão Então eu me orgulho muito De fazer parte da Boas Novas Porque ela também tem sido uma bandeira Da televisão Da comunicação cristã evangélica Para todo o Brasil Obrigado, gente Por participar Obrigado, Antônio Henrique Aqui pela tua presença E representar a nação rubro-negra De todo o Brasil Enorme nação rubro-negra Verdade E vamos Obrigado, meu amigo Por cantar aqui Por participar Mostrar um pouco Que Deus te abençoe E continue prosperando E levando tua música Além da Alemanha Para o mundo inteiro Amém Obrigado pela presença de vocês Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau Tchau